Bom, no sul do estado lideranças questionam por que o serviço de apoio aéreo da polícia civil instalado desde dezembro do ano passado ainda não conta com atendimento médico é o aeromédico que é conhecido na região e a região é a única do estado que não tem esse serviço Desde dezembro esse helicóptero subiu pelo menos 200 vezes para dar apoio para as polícias civil e militar em operações na região sul da cidade de Ibituba até Passo de Torres Além desse trabalho, na área da segurança, o SAER poderia estar prestando um outro tipo de serviço aliás, bastante importante, o aeromédico O serviço aeromédico é a necessidade que a polícia tem de ter um médico e um enfermeiro junto aqui na base e qualquer tipo de acidente, a aeronave levar o médico ao local de acidente para fazer os primeiros socorros ou se não, pegar a vítima no local do acidente e levar até um hospital mais próximo de referência Para quem lida com atendimentos médicos todos os dias, o serviço agilizaria casos mais graves O grande diferencial da aeronave em uma questão do aeromédico é o tempo resposta Tanto do médico chegar no local do acidente, como o transporte da vítima do acidente até o hospital Esse tempo resposta vai nos representar salvar vidas ou até mesmo minimizar as sequelas da vítima Mas para realizar esse serviço, são necessários R$ 70 mil por mês Um valor alto que, por enquanto, não cabe no orçamento dos municípios É um trabalho muito importante para a nossa região, fazer também o aeromédico Agora, somente os municípios bancarem esse custo Um custo de... nós teríamos que contratar em torno de seis médicos e três enfermeiros Ficaria um custo elevado Por isso, o assunto será discutido em um encontro, ainda este mês, em Florianópolis Vamos procurar o secretário de Saúde do Estado Em busca desta parceria e, se for necessário, por que não, ir até o governador A possibilidade do atendimento médico aéreo também foi parar na Câmara de Vereadores de Criciúma Tanto que o requerimento foi protocolado por esse vereador Nós temos que levar na risca, né, para a gente conseguir trazer esse serviço para cá Enquanto o serviço não começa a funcionar, a região sul vai continuar dependendo do apoio de outras regiões catarinenses E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Obrigado.